Aquela agenda para você saber o que assistir aonde. Hoje tem clube brasileiro podendo se classificar na Libertadores e jogo que pode decidir o título da Premier League. Se o Liverpool tropeçar, quem comemora do sofá é o Manchester City. O campeonato inglês começa às 3h45 com Southampton e Liverpool com transmissão da ESPN e da Star Plus. E aí a Libertadores começa às 7h15 com três jogos. Caracas e The Strongest com transmissão da Comebol TV, Red Bull Bragantino e Estudiantes com transmissão da ESPN, do Facebook e da Star Plus. E Penharol e Serro Portenho com transmissão da ESPN 4 e da Star Plus. E aí 9h30 da noite tem mais três jogos. Temos mais três jogaços, hein? Boca Juniors e Corinthians diretamente da Bomboneira em Buenos Aires com transmissão do SBT, da ESPN e da Star Plus. E Flamengo e Universidade Católica direto do Maracanã no Rio de Janeiro com transmissão também do SBT e da Comebol TV. E aí temos Sporting Cristal e Talheres para fechar essa rodada de hoje da Libertadores com transmissão da ESPN 4 e da Star Plus. A Sul-Americana também tem jogos 7h15 e 9h30. Internacional Independente Medellín, do Berahil e Porto Alegre com transmissão da Comebol TV. E Ceará e General Cavalheiro também com transmissão da Comebol TV direto do Castelão em Fortaleza. E aí Atlético Goianiense e Antofagasta 9h30 da noite direto de Goiânia com transmissão da Comebol TV. Tem jogo do Brasileirão Série B também, hein? Novo Horizontino Esporte 9h30 da noite em Novo Horizontino com transmissão do Esporte TV e do Premiere. Uau!